Oi, eu sou a Michele, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as minhas metas, na verdade como estão o andamento das metas que eu fiz no final do ano passado, aquelas metas que a gente faz de ano novo, sabe? Eu fiz um vídeo assim no final do ano passado, vou deixar esse vídeo linkado aqui caso vocês ainda não tenham assistido, né, se vocês tiverem essa curiosidade e eu fiz algumas metas, né? Segundo aquele vídeo lá, eu falei que eu aprendi a fazer metas um pouco mais realistas, eu até acho que eu aprendi a fazer metas um pouco mais realistas, sim, mas hoje a gente vai ver se eu tô realmente conseguindo cumprir essas metas porque estamos na metade do ano, então o certo seria pelo menos metade dessas metas, de cada uma delas estarem cumpridas, né? Porque agora a gente só tem a outra metade do ano pra cumprir o resto, mas eu acho que não tá bem assim não, mas eu vou conversar sobre essas metas com vocês e convidar vocês pra refletir também como andam as metas de vocês, já aproveita e no decorrer do vídeo já vai assistindo e comentando aqui, me contando como andam também as suas metas, tá? Eu fiz ao todo, foram seis metas, eu acho, e uma meta bônus, acho que foi um negócio assim, eu vou comentar aqui ao longo do vídeo certinho cada uma delas, né? E eu, como eu já adiantei, era pra eu ter cumprido pelo menos metade delas, mas o negócio não tá desse jeito. Em minha defesa, algumas coisas acontecem sempre na nossa vida, né? As coisas não acontecem exatamente do jeito que a gente planeja, né? Então, eu não tava planejando, por exemplo, lançar o clube agora no meio do ano, né? Que acabaram as inscrições aí na semana passada, então eu não tava planejando esse lançamento e o lançamento aí, ele toma muito o nosso tempo, eu não tava planejando a jornada do leitor que eu fiz lá no meu Instagram, que foi um dos encontros ao vivo que eu ajudei aí nessa criação, na manutenção e no aperfeiçoamento do hábito da leitura, uma jornada mesmo do início até você conseguir, de fato, estabelecer o hábito da leitura na sua vida, agora não tá mais no ar lá no Instagram, agora é exclusivo pro pessoal do clube, né? Mas fiz esses dois encontros ao vivo também, isso não tava aí no meu cronograma, lá do final do ano passado, né? Então, assim, alguns outros problemas, né? De vida pessoal que vão acontecendo, né? Um tal do Covid que tá rolando aí, então, assim, tiveram alguns alguns obstáculos, não digo nem obstáculos, porque a jornada e o clube não foram obstáculos, né? Algumas mudanças no meu cronograma, né? Então, eu não vou lançar o clube no final do ano, né? Eu adiantei agora pro meio do ano, porque eu tô me dedicando a outros projetos, então isso já deu uma bagunçada no que eu tinha programado pro ano, porque eu faço, sim, uma programação anual, não detalhada, né? Porque não dá pra gente detalhar o ano inteiro, mas pelo menos metas que eu quero ir batendo, né? Enfim, tive que reorganizar algumas coisas no meu trabalho e na minha vida, né? Então, não cumpri nem metade das metas aqui que vocês vão ver. Mas eu vou falar agora um pouquinho de cada uma dessas metas e como anda cada uma delas. A primeira meta que eu fiz lá naquele vídeo foi sobre uma média de livros que eu queria ler esse ano e eu coloquei lá 50 livros. E eu não vou conseguir bater essa média, eu tenho quase certeza disso, né? Porque tá no meio do ano e eu não li nem metade. Eu li até hoje 18 livros esse ano, então não vou conseguir, né? Já tô desistindo da meta porque eu não vou me atropelar, eu não vou... A meta que eu faço, né? Essa meta que eu coloquei de 50 livros era algo pra reorganizar o meu ritmo de leitura, na verdade. Porque há uns dois anos atrás, assim, né? Nos anos passados, a minha média era essa. Eu sempre lia um pouco mais de 50, um pouquinho menos de 50, então eu coloquei essa média de 50 livros pra ver se eu conseguia retomar esse ritmo. Só que eu não levei em consideração que hoje o ritmo da minha vida é muito diferente do ritmo da minha vida há dois anos atrás. Então as coisas mudaram por aqui, hoje em dia eu trabalho muito mais, eu tenho menos tempo, sim, mas é claro, se a leitura é uma prioridade na minha vida, ela vai ter o tempo dela no meu dia. Mas eu não posso mais ficar, assim, uma tarde inteira lendo, igual eu já fiquei muitas tardes da minha vida. Hoje em dia isso não me pertence mais, gente. Isso é muito raro que acontece, né? Então eu já percebi que o meu ritmo vai diminuir o mesmo, eu tenho que aceitar e tudo bem. Então até hoje, nesse ano eu li 18 livros, não vou chegar na média dos 50. Não tem problema nenhum, né? Eu quero aproveitar também aquilo que eu leio. E tenho uma particularidade, assim, eu considero essas leituras como leituras normais, que eu faço que eu sento e vou ler aquele livro ali. Eu leio muita coisa pra estudar, né? Tanto pra estudar pro clube, pra pós-graduação, mas aí esses livros eu não considero como leituras aqui pra essa meta, entendeu? Então se for considerar tudo isso, aí sim, dá mais do que 50 no ano, né? Mas eu não tô considerando esses livros de estudo, tá? Livros que são especificamente pra estudo, eu não considero que dentro dessa meta. Então tirando esses livros, esse ano até agora eu li 18 livros. A próxima meta, né, que eu me dispus aqui a cumprir, foi cumprir o meu próprio desafio, que é o desafio MSL. Todo ano aí eu venho fazendo um desafio com vocês, que eu coloco uma categoria por mês e aí vocês vão encaixar livros ali nessas categorias pra ler dentro de cada mês, né? Então o que eu me propus nesse meu vídeo de metas foi ler os livros, né, de cada categoria do desafio que eu escolhesse pra mim. Inclusive eu vou deixar também linkado, tanto nos cards quanto aqui na descrição. Se não couber nos cards, vai estar tudo aqui na descrição, tá? Eu acho que não vai caber porque vai ter muito vídeo pra eu indicar aqui. Mas, enfim, vou deixar indicado o vídeo que eu falo as categorias, porque ainda dá super tempo de você participar tranquilamente. E vou deixar linkado também o vídeo que eu falo quais foram as minhas escolhas. E a minha intenção era sempre no último vídeo de cada mês aqui do canal, eu postar a resenha da minha escolha desse desafio. Então até agora eu tô conseguindo cumprir esse desafio 100%. Teve um mês que eu atrasei o vídeo, eu acho que saiu no mês seguinte, assim, no primeiro vídeo do mês seguinte. Mas foi um atraso, assim, de um vídeo só, sabe? Então, tô considerando que tá cumprido, né? Eu li, né? Pra janeiro foi um livro de contos, que foi o tradutor catomaníaco, que eu li, tem resenha aqui. Em fevereiro foi um romance de formação, eu li Jane Eyre, tem resenha também. Em março, um infanto juvenil, que eu li o Jardim Secreto, também tem resenha. Em abril, um romance histórico, também tem resenha aqui, eu li Guerra e Paz. Em maio foi um latino-americano, eu li A Revoada, do Gabriel Garcia Marques, né? Também tem a resenha aqui. Em junho foi um livro publicado postumamente, que foi O Castelo, que também tem resenha aqui, foi o mais recente, né? Em julho é Um Pacto Fáustico, e aí eu coloquei pra essa categoria O Mestre e Margarida. Eu tô lendo O Mestre e Margarida, eu tô com um pouco de medo de não conseguir cumprir o desse mês, porque eu tô bem atrasada na leitura. Mas estamos aí no meio do mês, né? Então talvez eu consiga cumprir sim. Vamos aguardar. Até agora, o aproveitamento dessa meta, pelo menos, é de 100%. A terceira meta que eu fiz naquele vídeo lá, foi desafogar um pouco aqui da minha estante, né? Eu falei lá que eu nunca fui de acumular muitos livros não lidos. Mas quando a gente começa a trabalhar mesmo com literatura, fica meio impossível a gente não acumular, porque a gente acaba tendo que comprar alguns livros pro trabalho, recebendo livros, né? Então assim, acaba acumulando sim um pouquinho mais. Eu tô tentando cumprir essa meta na medida do possível, né? Mas é claro que primeiro eu cumpro meus compromissos, né? Então, por exemplo, os livros do clube, eles são totalmente prioridade. Então, entre ler um livro que tá encalhado aqui na minha estante e ler um livro que eu acabei de comprar, mas que é leitura do clube, eu vou ler a leitura do clube, porque é prioridade pra mim. Então, nesses intervalos, assim, que eu consigo pegar alguma coisa solta ali da estante pra ler, aí eu tô pegando esses livros que já estão aqui. Mas assim, eu não sou de comprar muito livro, sabe, gente? Então, eu não tenho aquela quantidade, eu não sei, eu não contei exatamente quantos não lidos eu tenho aqui na minha estante, mas se você assistiu minha bookshelf tour, você viu que assim, a maioria mesmo tá lido, entendeu? Então, eu não tenho tantos livros, assim. Eu tenho mais do que era o meu costume antigamente. Normalmente, gente, eu tinha uma mania de comprar seis livros, aí na hora que eu tava lendo o quarto, eu comprava mais seis. Então, eu sempre tava, assim, quase zerada mesmo. É lógico que hoje não, eu devo ter, sei lá, uns 20 livros não lidos aqui, 25, 30, não sei, não sei. Mas, sempre que eu posso, eu pego um ali e leio. Não acho que eu tô enchendo a minha estante de livros não lidos. Se tivesse também não seria problema, porque seria com o meu dinheiro. Então, não teria problema. Mas, eu, particularmente, gosto de ter livros pra ler. Vai me dando um nervoso ficar com um monte de livro aqui, sem ter lido esses livros, sabe? Então, assim, eu não gosto, eu, particularmente, não vejo nada de errado quem gosta de comprar o livro pra ter o livro. Cada um faz o que quer da sua vida e do seu dinheiro, certo? Então, eu não vou ficar querendo controlar a vida de ninguém e o dinheiro de ninguém. Mas, eu, pra mim, eu gosto de ler, né, sabe? De dar uma vazão aqui nos livros que eu tenho na estante. Essa meta eu tô indo, gente, na medida do possível, né? Mas, não vou dizer que eu tô conseguindo, de fato, ler vários livros que eu tenho aqui não lidos, não, porque não é a verdade, não. Tô lendo aos poucos. A próxima meta, que foi a quarta meta que eu fiz, foi fazer a Bookshelf Tour, que é uma coisa que vocês me pediam muito, só que eu não morava aqui na minha cidade. Eu fiquei um tempo morando no Paraná, um tempo morando em Brasília. Então, os meus livros ficavam na casa da minha mãe. Agora que eu voltei pra minha cidade mesmo, aí eu consegui, né, ter um espaço pra colocar aqui os meus livros. E é que não estão todos, viu, gente? Ainda tem alguns livros que estão lá no outro quarto que eu preciso ver aonde que eu vou colocar eles aqui, tô vendo uma forma ainda. Mas, pelo menos, a Bookshelf Tour saiu, né? É um vídeo que tem muitas visualizações aqui no canal, vou deixar linkado também. Se você ainda não assistiu minha Bookshelf Tour e quiser assistir, tá linkado esse desafio, não, essa meta aí tá cumprida. A minha quinta meta foi fazer uma leitura coletiva aqui no canal, porque eu tenho feito, né, desde que eu abri o canal aqui, eu tenho feito uma leitura coletiva por ano. Então, foram duas até hoje, né? Eu li primeiro Os Romanov e depois Os Senhor dos Anéis no ano passado. Esse ano, eu abri uma enquete lá no meu Instagram no início do ano, perguntando qual livro a gente poderia ler aqui no canal, né, numa leitura coletiva. Só que, eu não consigo, eu não lembro o resultado, porque eu deixei uma caixinha de perguntas, na verdade, e deixei vocês escolhendo o livro aleatoriamente, assim, sabe? E eu não consigo lembrar qual foi o livro que ganhou. Eu não sei se foi Guerra e Paz, mas Guerra e Paz não daria, porque é livro do clube, então é conteúdo exclusivo do clube, eu não vou trazer o conteúdo pra cá, porque é do pessoal lá do clube. Eu não sei se foi esse, e eu não consegui achar lá nos meus stories do jeito nenhum, eu já procurei, sabe? Eu não... Então, assim, eu vou ter que fazer uma outra pesquisa dessa, só que eu não vou abrir pra qualquer sugestão de livro, não, porque eu tô meio atribulada, eu não vou poder, né, se ganhar um livro gigantesco, porque vocês só escolhem livros gigantescos, né, eu não vou dar conta agora, nesse momento, né, como eu falei, eu li 18 livros até agora, porque eu realmente tô atribulada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar um post no feed, lá do meu Instagram, hoje, sempre sai um post de manhã e um à noite. Então, nesse post da noite, que vai sair depois que esse vídeo aqui já estiver no ar, eu vou deixar um post lá com as opções pra gente escolher a nossa leitura coletiva desse ano aqui no canal, pra gente ver se a gente começa aí, talvez no mês que vem, no máximo em setembro, tá combinado? Então, vai lá depois que esse vídeo... depois que esse vídeo acabar, não, né, o post sai lá 8h30, mais ou menos. Então, 8h30, você vai lá no meu Instagram e escolhe lá qual das opções a gente vai ler juntos aqui no canal, fechado? Teremos a leitura coletiva, eu só preciso que vocês me ajudem lá, mais uma vez, a escolher o livro e vou dar uma restringida nas opções por questões de não tô tendo tempo mesmo pra ler qualquer livro, nada muito gigantesco, infelizmente, esse ano não vai rolar. O ano que vem a gente lê um super calhamaço na leitura coletiva, tá bom? A sexta meta desse ano tá em produção, já ainda não tá pronto, mas tá em produção, que é uma meta bem trabalhosa, que é o curso de literatura brasileira, que eu prometi pra esse ano e vai sair. Na verdade, vai sair até mais, né, porque eu prometi um mini curso de literatura brasileira. A minha ideia inicial era fazer um resumão mesmo das escolas literárias brasileiras, através de um mini curso, uma coisa mais rápida. Mas eu decidi trazer mais detalhes pra vocês, trazer mais informações, porque eu acho que vai ser melhor, assim, sabe? Já que eu vou ter todo o trabalho de fazer, de gravar, de fazer os roteiros, de estudar, Então, eu prefiro passar uma informação mais completa pra vocês. Então, vai ser um curso mesmo de literatura brasileira, que vai servir pra quem quer só, é curioso, né, da literatura, e quer saber como é que foi a história da nossa literatura, porque eu vou falar, assim, o passo a passo de todos os anos, cada escola literária, características, né, vou falar sobre principais autores, principais obras, né, contar algumas curiosidades, porque a galera gosta das fofocas também, né. Vai servir também pra quem quer fazer Enem, vai ser, né, bem mais fácil de aprender literatura do que lendo nos livros didáticos, que às vezes são meio chatos, vão concordar, né, mas no meu curso vai ser bem mais legal. Enfim, vai servir pra quem quer ou pra quem precisa aprender sobre literatura brasileira. Eu tô preparando um negócio bem legal, na hora que tiver mais encaminhado, mais perto do lançamento, eu explico melhor pra vocês como vai funcionar, mas vai acontecer. Então, essa meta aí será cumprida. E eu tô pensando aqui, né, eu acho que eu tô até bem de metas, né, gente. Na verdade, o que eu não tô cumprindo mesmo, assim, é a quantidade de livros, né, que eu coloquei 50 livros no ano, e provavelmente não vou ter tempo de ler tudo isso. Mas, assim, de verdade também é o que menos importa, né, quantos livros eu li. Porque a Bookshelf eu fiz, o curso vai sair, né, já está em produção. O que? O meu desafio MSL eu tô cumprindo, tô postando as resenhas direitinho aqui pra vocês. Tirar os livros não lidos da minha estante, né, conseguir ler os livros que estão aqui não lidos. Na medida do possível, eu tô lendo sim. Tipo assim, não tô lendo do jeito que eu imaginei, mas eu realmente tô tendo muita coisa pra fazer esse ano, então eu não posso, né, tirar um livro do clube como prioridade pra ler um livro que eu não li, só porque ele tá aqui encostado na minha estante, eu não vou fazer isso. Então, na medida do possível, eu acho que eu tô sim me esforçando o suficiente. Fiz a Bookshelf Tour, né, então eu acho que eu até tô bem, né, de meta. Acho que eu tô cumprindo direitinho, sim, as minhas metas. Talvez a única que não vai ser cumprida vai ser aí a dos 50 livros, que como eu falei, é o que menos importa, né. Se eu aproveitar as leituras, já tá valendo. Enfim, essas foram as metas que eu fiz pra esse ano. E esse é o andamento das minhas metas, até que eu comecei esse vídeo um pouco chateada e vou terminar esse vídeo mais empolgada com o meu andamento aqui das minhas metas. Me conta aí o que você achou do meu andamento, me conta aí como tá o seu andamento, das suas metas também. Independente se tá bem, se tá mal, gente, o importante é não parar de correr atrás, é não parar de se movimentar, não se abater, entendeu? As metas, meta é uma coisa pra te impulsionar e não pra te fazer entrar em depressão e não querer fazer mais nada da vida. É algo pra você perseguir e fazer o melhor possível que você puder fazer pra alcançá-las. Mas se não, alcançar também, né, você tendo a consciência de que você tá fazendo por onde, eu acho que é isso que importa. E eu tenho a consciência de que eu tô tentando, né, eu tô tentando implementar coisas pra melhorar minha rotina, meu dia a dia, né, meu conhecimento, cultura. Então, nesse sentido, eu tô sim satisfeita. Sempre pode melhorar, é lógico. Mas o importante é que a gente não pare de correr atrás daquilo que a gente quer, né? Então, me conta como é que tá as metas aí de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!